Embora minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tensão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Te machucar daquele jeito então Tadinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Tadinha só você, pega o coração Vem me dar visão devagar Chega de mansinho, quando eu não fico desse beat Toda bonequinha é o kit Quando você me pergunta se já me de namorada Que tá tudo com você, acho que eu tenho mais seus filhos Onde eu fico, onde eu sento, a gente me pede Casamento, coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Onde eu fico, onde eu sento, a gente me pede Casamento, coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento, a paixão Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento, a paixão Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo O que é isso? Música Bota a mão no chão, chão O foco vai te dar cacucadão, toma Bota, bota a mão no chão, chão O cagoço vai te botar com pressão, pressão A Bota a mão no chão O fico vai te botar com pressão, chão O fico vai te botar com pressão O fico vai te botar com pressão O fico vai te botar com pressão Qual a llamada cachê cai na mão no chão Calma, 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 calma.